A minha família Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ajeita as suas malas Que daqui a pouco Pode abrir as roupas que hoje Eu vou te assinar A minha família vai me desandar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser a partir de hoje A partir de hoje tu não é mais rapariga Andrade Downloads Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você Obrigado pelo carinho Deus abençoe Puxa o sol e vai 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 Arrumar as malas Que eu tô indo agora Lhe tirar daí Pode vestir as roupas Por isso que eu falo Cuidado com essas caminhadas sujas A minha família vai me desandar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser Eu vou tirar você do cabaré Esse refrão é muito forte Fala uma verdade bonita Abaixinha minha bonita A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eita, meus galhos!